Grande abraço Grande abraço pra mãe dele também Jarinu, grande abraço a todo o pessoal de Jarinu aí Que me recebeu super bem na narração E Nazaré Paulista, o prefeito Murilo Que recepcionou o Nelsinho Leite e toda a equipe No carnaval lá Foi show de bola Vamos dar uma esticadinha aqui porque eles vão cantar aqui E aí a gente vai encerrar Agora ainda não, pera um pouquinho, me segura aí Nelsinho um pouquinho Vamos lá, vamos de Lobo Mau Mau, mau, mau Não sou o lobo mau Lobo pega, mata E como eu pego é pra ficar legal Mau, mau, mau Eu sou o lobo mau Lobo pega, mata E como eu pego é pra ficar legal Show de bola, valeu! Música de sucesso de Marins e Eduardo A galera na balada me chama de Lobo Mau Porque quando vou chegando as gatinhas pagam pau Vem correndo pro meu lado de moral eu tô provido Um cantinho escondido sussurrando no meu ouvido Pra que essa boca grande é pra beijar melhor Pra que esses braços fortes é pra pentar melhor E o cabelo arrepiado parecendo o cabelo Eu respondo bem baixinho é pra pegar melhor Mau, mau, mau Não sou o lobo mau Lobo pega, mata E como eu pego é pra ficar legal Mau, mau, mau Não sou o lobo mau Lobo pega, mata E como eu pego é pra ficar legal Sim, mole! Música de sucesso de Marins e Eduardo A todos vocês que curtiram Então curtiram o programa Tempo Extra de hoje Meu, muito obrigado E um abraço carinhoso pro Erivelton de Queiroz Que tá aqui comigo Doni Erivelton Meu, quero falar com você, Doni A galera na balada Erivelton Música de sucesso de Marins e Eduardo Mas as gatinhas pagam um pau Vem correndo pro meu lado de moral Eu tô te ouvindo Com um cantinho escondido Sussurrão no meu ouvido Pra que essa boca grande é pra beijar melhor Pra que esses braços fortes é pra pentar melhor Meu cabelo arrepiado, parecendo o teló Eu respondo bem baixinho, é pra pegar melhor Mal, 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 não sou o lobo, mal Lobo pega, mata e como eu pego é pra ficar legal Mal, 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 não sou o lobo, mal Lobo pega, mata e como eu pego é pra ficar legal Mal, 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 não sou o lobo, mal Lobo pega, mata e como eu pego é pra ficar legal Gente, estamos encerrando o programa de hoje Quero agradecer a todos vocês Obrigado pela audiência de hoje Mais uma vez, Marisa e Eduardo, a brilhantar Estamos encerrando o programa às 22 horas Mais, voltarei na terça-feira que vem Com a dupla Opa, com a dupla Naldo e Adriano Próxima semana, terça-feira, Naldo e Adriano conosco Valeu você que curtiu Obrigado, terça-feira Tem mais programa Às 21 horas Marisa e Eduardo, valeu, obrigado Obrigado a você Aí o Kleber Gonçalves Você também pode chegar Devagar Mas Não venha de sola Nosso pavo é bola